Música Olha, você que esperou a semana inteirinha, a partir de agora você que está sentadaço no sofá de casa, começa a Geração Gazeta, a sua revista eletrônica. E eu já vou começando dando boas-vindas para a nossa morena que voltou aqui para o programa. Boa noite, Maíra Padrão. Tô com a cara da Smurfette que você falou antes de começar o programa. Bom, então vamos começar esse programa, que só tem coisa boa nesse programa de hoje. Fica com a gente. Música Bem, na última sexta-feira, para você que gosta de adrenalina, muito tiro e perseguição, meninas. Gente, eu fiquei até com medo agora. Foi, foi sofrido, gente. Fente bal na tela do Geração é uma loucura, né? Foi com tinta, né? A gente, ele começa, parece que tá no Cidade Alerta, no Gazeta Alerta. Não, e eu sou covarde, confessa. Balança. Sou covarde, confessa. Tenho medo disso, tá? Sofri, mas me esforcei, gente. Mas é uma loucura, né? O importante foi que eu me esforcei. Eu não vou mostrar o roxo aqui porque eu não posso tirar a blusa. É uma mulherada super corajosa na TV Gazeta, ó. Fente bal aí na tela do Geração para você. É uma mulherada super corajosa na TV Gazeta, ó. Já tô cansado, o nome do jogo é Paintball. Tô aqui com o Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo, e você? Gostei aqui do campo, hein, Matheus? Obrigado. Matheus, vamos explicar pra quem tá em casa as regras do jogo. Então, a regra mais importante do jogo é nunca levantar a máscara do rosto. Isso corre um grande perigo de tomar um tiro no rosto ou no olho e ficar bastante machucado. Matheus, como é que surgiu o Paintball? Então, o Paintball surgiu nos Estados Unidos na época de 1940. Surgiu da necessidade dos guardas florestais marcar as madeiras das árvores. Algumas árvores tinham que atravessar rios, então eles precisavam de um equipamento potente que alcançasse o outro lado do rio. Então surgiu a ideia do Paintball. Obrigado, meu brother. Agora é o seguinte, chega aqui comigo, Levan. Tô com as meninas aqui. E são duas esportistas, gostam de esporte. São duas mulheres sensíveis, lindíssimas. Sofia Bruneta. Ó, nós estamos no perrengue maior. Nós estamos meio brigados, eu e ela. Eu vou me vingar hoje. O Cezinho quer fazer as pazes de todo jeito, eu tô sentindo isso, não é de hoje, né, Maiara? Você sabe. Agora eu tô muito preocupado porque minha amiga Sofia... Diga. Tira muito bem. Eu queria um take rápido do meu tiro sensacional. Bruno, se viram nos 30. Tá certo. Não, na verdade eu quero saber só o seguinte, eu fui convidada pra essa TV pra fazer moda, pra fazer filulinha, entendeu? De um tempo pra cá é exército, ele ali a pouco é balsa, é resgatar. É sofrimento na pele. É tiro, gente. É sofrimento. É pacifista, Maiara Padrão, me ajude. Reivindique o nosso direito a fazer uma matéria sobre unhas. Vamos fazer uma matéria sobre cabelo. Não, para disso, o negócio aqui é bala. Minha amiga Maiara Padrão. Eu costumo ser bem corajosa, mas vou confessar aqui hoje, eu tô assim, um pouco... Porque esse negócio de mirar, esse negócio de coordenação motora, esse negócio de fazer assim... É os olhos mais lindos da TV, a Criana. As lentes maravilhosas, depois eu te vou... Vai sofrer, vamos dar um tiro nela. Vai morrer, vai pedir pra sair. Vamos na torcida, quer dizer, eu e a Sofia, estamos no vermelho, contra o Zezinho Kennedy, aí no final a gente vê quem vence essa... Vou avisar uma coisa, hein? Balança, garoto, e aí? Balança nada, hoje é tiro. Trouxe a esposa? Já tá ali, só olhando ali, torcendo pra mim. Vou me vingar de você, bicho. Não, que isso, Zé, você é meu brother. Tenho que acordar 5 horas pra te assistir, eu vou me vingar. É? É. Ah, então valeu, ó. Você se cuida aí. Vamos nessa. Ô, meu amigo. Olha, um dos caras mais inteligentes da TV tá aqui. Tudo tranquilo? Você não sabe quem é. Eu não posso me identificar porque eu sou o destruidor. É o destruidor. Eu sou o destruidor e não vai escapar ninguém de doido. Você sabe que toda TV nós temos os chefes, né? A chefinha e o chevão agora tá tão escondido que ninguém sabe quem é. E é o seguinte, na TV ninguém pode gritar, tratar mal, mas aqui, chefinha, a senhora vai se ferrar. Ela não quer falar nada. Gabriel, meu brother. Nosso amigo aqui, Gabriel. Tava querendo fazer um motim pra me pegar, né, Gabriel? Não, que isso. Tá boazinho agora, né? Impressão, impressão sua. Então é o seguinte, a partir de agora vai começar a guerra. Começa o jogo feitebol, hein? Bem, a partir de agora vamos passar pra você que tá curtindo o Geração, as regras do jogo. Então, a primeira regra e a mais importante, nunca levantar a máscara dentro de campo. Segunda regra, ter muito cuidado quando for correr, que aqui dentro é bastante liso, pra ninguém cair, se machucar. Evitar atirar bem próximo do parceiro, atirar pelo menos 5 metros de distância do colega. O jogador é eliminado apenas se tomar um tiro na máscara ou no colete. A partir do momento que tomou um tiro, você levanta a sua mão. Quando levantar a mão, ninguém mais pode atirar em você. O objetivo do jogo? O objetivo é roubar o colete do adversário. O grupo do vermelho tem que ir até a base do grupo preto, roubar o colete do preto e trazer para a base vermelha. E vice-versa. Então é o seguinte, quero ouvir. Então, preparada, meninas e meninos? A partir de agora, tá liberado, hein? A partir de agora, tá liberado, hein? Você que é fã do Geração Gazeta, eu queria avisar uma coisa. Maiara Padrão, a morena mais bonita da televisão, e Sofia Bruneta, a loira, desistiram. Não aguentaram a pressão. Sente só o drama. Elas saíram, estão ali do lado de fora, não dá pra você ver, mas não aguentaram. Agora a gente vai pro segundo tempo do jogo. Paintball é o nome, hein? Não aguentaram, não aguentaram, não aguentaram, não aguentaram. Não aguentaram, não aguentaram. Não aguentaram, não aguentaram. Cara, eu tô cansado demais. Olha aqui, ó. Eu queria mostrar pra vocês. Eu tô me tremendo, ó. Esses caras foram covardes comigo. Levan, você mostrou a cena lá? Da covardia? E aí, meu chefe, tudo tranquilo? Pô, parabéns. Gostei demais, cara. Tô todo machucado. Cara, são traíra. Teu parente ali me fuzilaram, bicho. Quem tiver afim de praticar esse esporte, que na realidade é uma brincadeira, acha vocês aonde? Como? Pra agendar, de repente? Então, temos um quiosque no Via Verde Shopping. É necessário eu comparecer ao local, reservar, assinar um termo de segurança e, se de menor, comparecer com um adulto responsável. Bacana. O telefone? O telefone é o 9900726. Tô com 24 anos, por isso que eu tô cansado, cara. O cara com 24 anos cansa. E aí, dona Marapadão, desistiu por quê? Porque a gente já ganhou de cara. Pra que eu ia jogar de novo, cara? Não precisa. O time vermelho ganhou, é isso que importa. No final das contas, lá no placar, vermelho ganhou do preto. Cara, eu queria mostrar pra vocês, vou tentar mostrar pra vocês como que eu tô aqui embaixo. Vou tentar mostrar. Bom, gente, chegamos. Vamos, então, ao segundo semestre desse ano. É hora, as férias já acabaram, infelizmente, minha gente. Vamos voltar à realidade. É hora de dar aquela guinada mesmo na vida, né? Olha, eu sou um cara que as coisas bonitas me chamam muito a atenção. Que brinco bonito, hein, Sofia? Muito obrigada, Zezinho. Obrigada. Você tá muito, assim, galanteador essa semana. Vamos voltar pra nossa pauta. Se falar de coisa bonita, nós temos que falar de Romanel. É verdade. Pois é, que além de coisas bonitas, é uma excelente oportunidade profissional também. Exatamente. Tô pensando, seriamente. É, você daria um excelente consultório, Zezinho. Será que você, menina, que tá do outro lado, compraria joias e semi-joias da minha pessoa, da Romanel? Olha, não sei. Vai lá e se inscreve. É super rapidinho. Você aí de casa, faça que nem Zezinho Kennedy. Vai amanhã mesmo na Romanel e consulte. Faça seu cadastro. É rapidíssimo, viu? Bom, então, vamos conferir. A Romanel já iniciou o mês de agosto em altíssimo nível, gente. Não à toa, foi um sucesso a promoção do Dia dos Pais, que é lógico, como sempre, teve todo tipo de opção bacana pra todos os estilos de pai, né, Lu? Verdade. Como sempre, a Romanel inovando, né, e trazendo ótimas opções pra você dar de presente. Realmente foi um grande sucesso. A gente fica muito agradecida às nossas consultoras, que levam o produto até você em casa e também você que vem de casa até a nossa loja, né? Então, a gente fica muito feliz e foi realmente um grande sucesso. As joias, elas são maravilhosas. As coleções, né? Todo mês lança-se uma coleção nova. Vem aí a coleção essencial. Então, assim, não é? Você tem sempre novidade e a clientela fica apaixonada. Você fica com assunto pra tratar com o cliente, né? Porque às vezes a pessoa fica, meu Deus, eu não tenho jeito com venda. Como é que eu vou na próxima semana falar com esse cliente? Mas na próxima semana tem um monte de coisa que esse cliente ainda não conhece e que pode conhecer, né, Lu? É, exatamente. Um monte de coisa nova. As consultoras, elas são felizes porque, veja bem, quem tá aí pensando realmente como eu vou ganhar dinheiro, eu garanto pra você, a Romanel é a tua solução. Garanto também. Você não vai precisar ficar se esforçando ao máximo, falando de qualidade, porque o Rio Branco inteiro, o Brasil já conhece a qualidade da Romanel, né? Peças de maior durabilidade, com pedras maravilhosas, com lançamento o tempo todo. Design assinado por grandes profissionais, quando não por grandes atrizes, estrelas da televisão brasileira, que dá um reforço de marca também muito importante, né, Lu? Então, verdade. Você vê a própria Ana Rikma, ela é fiel da Romanel. Muito raro, eu acho que a Ana Rikma não tá usando a marca assinada por ela, da Romanel, né? Há muitos anos, né? Há muitos anos, é verdade. E você imagina que a Romanel fez uma parceria apenas pra seis meses. E olha o tempo que tá, já tem mais de quatro anos que ela tá aí conosco. Então, significa que uma grande atriz, uma grande empresária que ela é, se ela assinou a Romanel, é porque ela sabe da qualidade que tem. É verdade, gente. Não espera não. O ano tá só começando, porque o segundo semestre acabou de começar. Passou a Expo Acre, é hora agora de você rever, gente, todos os caminhos que você tem aí pela frente. Ainda tem muito 2015 pela frente. Pode ser uma construção de um próximo ano maravilhoso também, passar as férias do final do ano com um dinheirinho a mais que você não tava contando no início. Enfim, amanhã é terça-feira, comece a sua nova etapa. Venha até uma das lojas Romanel. Tem loja Romanel no centro, aqui no bosque, tem Romanel em Cruzeiro do Sul, tem Romanel através das consultoras e consultores maravilhosos e tem também Romanel lá no shopping. Então, não tem desculpa, procura, faz um cadastro rapidinho. Que maravilha, obrigada, viu, Lu? Nós agradecemos, eu quero deixar um beijo pra todo mundo, né? Sucesso pras nossas consultoras, pros nossos funcionários também, que são pessoas de excelência. Obrigada a você. Obrigada também, até a próxima. Olha, se você tá curtindo o Geração e tá com controle na mão, nem pense em mudar de canal, a gente sai agora pra um pequeno intervalo, mas volta já já com muita coisa boa, hein? E aí e aí e aí e aí Obrigado.